Música Ele é útil Música 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 . 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 Eles têm um trabalho com um, mas nós temos um trabalho com um outro. O que está acontecendo? Porque eu estou confiante. Do que? I don't know. Maybe it's a shortage. Trabalho. A boy can go. Can't do that. Gotta dribble the ball. He can't get it. Come on, man. Make the adjustments. Short. March out. Everybody. God, geez. Everybody moving. Everybody standing still. Everybody standing still. Easy. 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 Hey, y'all gotta move on offense. Y'all stand there. Y'all make their defense easy. Gotta move. You're not getting it. My head. You're not getting it. You're not getting it. What happened? What happened? Not getting it. No. Go. 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 . 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 33.22 A lot of time left, but they're going to have to pick it up. Let's go, boys! Oh, I'm probably calling over the back. You can't dribble. All right. Come on, y'all. Come on, y'all. Okay, what just happened? What's this? What's this? Oh, one freaking boy is feeling it. I agree, he got work for every time he did it. Oh, Lord. Come on, boys. Go, boys. Hey, hey, hey. Come on. Come on, come on. Hey, hey, hey. Come on, come on. Come on. Come on. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?